Todo dia me perguntaram como combinar os alimentos. Na verdade, você tem que olhar para o seu prato e ter um arco-íris nele. A salada, gente, tem muito verde na natureza, então pelo menos metade do seu prato tem que ser de folhas verdes. Lembrando que o centro da clorofila, que é verde, é verde porque tem um magnésio. E magnésio é aquele bendito maestro que coordena tudo no nosso organismo. Não tem uma rota metabólica que não precise de magnésio. E aonde está o magnésio, também dentro dessa folha. Por isso que a natureza tem tanta. E você sabe por que tem pouca caloria? Porque a gente precisa comer bastante. Então, metade do prato tem que ser verde, mas e o restante? Ah, muito colorido. Então, lembra do pimentão que a gente coloca tão pouco na salada, do pepino, do tomate. Gente, tem tanta coisa gostosa. O rabanete, que é fantástico. Então, faça do seu prato um verdadeiro arco-íris. Você fazendo do seu prato um verdadeiro arco-íris vai me remeter a lembrar daquele meu livro, Desafio do Bem em 30 Dias. Que é uma maneira, assim, muito simpática de você começar todas as suas refeições com alguma coisa colorida que está fotografada no livro. Então, o meu famoso suco de couve maravilhoso, que todo mundo pergunta. Ai, a pele. Gente, suco de couve é uma benção. E é assim, todo dia de manhã. E é assim, além de um poço de saúde, você tem ali uma clorofida maravilhosa. O abacate, que é divino, que você pode bater com água de coco e tomar num intervalo, né? Principalmente intervalo no final da tarde, que você está com aquela fominha e você já vai chegar em casa para jantar, mas, assim, tranquila. Porque a gordura do abacate vai lá no seu intestino, assim como a do ovo, viu? Vai lá no seu intestino e faz o seu intestino produzir um hormônio que dá saciedade. Então, eu gosto bastante desse lanchinho também. Bom, é isso, gente. E sempre que você montar o seu prato, não esqueça de comer um cru e um cozido. Mas o cozido, eu gostaria até de dar uma dica. Deixe o cozido mais para a noite e o cru para o almoço. Porque à noite, a gente tem mais dificuldade para digerir, então você já consumindo, enfim, as folhas ou os legumes cozidos, você já está ajudando a ter um sono mais reparador, tá bom?